Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi morto hoje à tarde na Compensa, zona oeste da capital. Pelo menos 20 tiros foram disparados contra ele. O motivo seria acerto de contas do tráfico de drogas. Foi por volta de meio dia que Alexi Freitas, de 26 anos, foi executado a queima-roupa neste beco na rua Cruzeiro do Sul. A própria família admitiu que ele tinha envolvimento com drogas. Tem os comentários, mas você sabe que a família é sempre a última a saber das coisas, né? A gente nunca sabe exatamente a verdade. Segundo a perícia, a vítima foi morta com mais de 20 tiros. A maioria atingiu a cabeça e as costas. Vai estar sendo feitas as investigações, né? Nós estamos trabalhando em conjunto aqui com a Polícia Civil, né? Vai ser instaurado o inquérito, né? A homicídio estava no local, vai fazer a investigação também. E de lá, já que compete a eles a investigação, a eles a investigação. Caso é investigado pela delegacia especializada na apuração de homicídios e sequestros. A vazante em Presidente Figueiredo tem alertado os agentes de endemias do município. A água parada em buracos das rochas na corredeira de Urubuí podem se tornar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. O cenário da corredeira do Urubuí mudou. Com a forte estiagem que atinge o município, a seca causa prejuízos a comerciantes e preocupa agentes de endemias com água parada que fica nos buracos das rochas ao longo da corredeira. Como a gente pode ver, existe muito buraco desse aí da natureza mesmo. Como a corredeira secou, deixou espaço. Então a gente veio hoje aqui vistoriar, a gente sabe que a dengue é uma doença preventiva, não existe cura. Então a equipe de endemias está totalmente com essa preocupação. Como o local recebe muitos turistas, um trabalho de eliminação dos criadouros do mosquito vem sendo realizado por toda a área. E com isso, segurança para quem frequenta a área de lazer. O monitoramento é feito porque é norma mesmo, é de praxe a gente fazer esse monitoramento, até para descartar qualquer tipo de risco que possa ocorrer. No ano passado, 54 casos foram registrados aqui no município. Desses, 13 deram positivos. Somente nos dois primeiros meses de 2016, dos quase 30 casos que foram notificados, nenhum deu positivo. 75 agentes de endemias fazem os trabalhos de monitoramento do mosquito Aedes aegypti e estão sendo intensificados em todo o município, tanto na área urbana quanto na rural. Nenhum caso do vírus da zika e febre chikungunya foi registrado na cidade. E hoje pela manhã, policiais aqui da capital começaram a ser treinados para os Jogos Olímpicos deste ano. Hoje foi apenas a aula inaugural. Até sexta-feira terão mais duas. Elas fazem parte do curso de instrução em ocorrências de bombas e artefatos explosivos. Os materiais que compõem esses artefatos, bem como como agir quando encontrá-los, quem acionar, porque é o curso de primeiro interventor. Então, a quem acionar, quanto isolar, qual procedimento correto a ser adotado, quando da localização da suspeita de algum artefato explosivo. Participaram desse primeiro dia 30 policiais, entre militares, civis e homens do Corpo de Bombeiros. A ideia é capacitar 700 até as Olimpíadas. O assunto proposto no curso partiu de um levantamento feito pelo setor de inteligência da própria polícia. Para tentar, primeiro, prevenir esse tipo de situação e, em segundo lugar, responder, dar uma resposta rápida caso nós tenhamos algum incidente relacionado, tanto a questão do terrorismo, como a questão de incidentes, acidentes naturais, enfim, qualquer tipo de catástrofe que possa vir a ocorrer. As aulas são realizadas no Instituto Integrado de Ensino, IESP, em parceria com a Polícia Federal. Até junho desse ano, os 700 policiais devem participar de pelo menos mais 11 cursos de capacitação para os Jogos Olímpicos. A expectativa é de que Manaus receba 120 mil turistas durante o evento que será realizado em agosto. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.